Em visita a Marilândia, no noroeste do estado, o governador Renato Casagrande vistoriou as obras em andamento da estrada que liga a sede do município ao distrito de Alto Liberdade. As obras fazem parte do programa Caminhos do Campo. Acompanhado do vice Givaldo Vieira, deputados, secretários de estado, autoridades municipais e lideranças, Casagrande também inaugurou uma unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS de Marilândia é um investimento de 400 mil reais. O CRAS é considerado um equipamento fundamental pelo governo do estado para atingir o objetivo de atender a população mais vulnerável. Agora são 117 unidades como esta em funcionamento no Espírito Santo. E de acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, o número vai continuar aumentando. Nossa meta no governo do estado é que nos próximos quatro anos a gente entregue à comunidade mais 45 CRAS. Com a instituição da política de assistência social, o CRAS se tornou um equipamento estratégico para a implementação da política de assistência. E nós temos em todos os municípios do estado famílias que necessitam da nossa assistência. Assistência de fato, que possa fazer com que aquela família tenha sua vida transformada para melhor.